Sim, eu acho que é super importante a arte, a arte na cidade. Intervenções artísticas em espaço público são potentes catalisadores de felicidade. E traz um bocadinho de uma diferença, de algo diferente no dia daquela pessoa que passou ali. E noto que há abertura das pessoas, sempre que pintei aqui, por exemplo, em Braga, que as pessoas gostam de ver e que estão abertas a isso, que há mentalidade para isso, desde que seja também uma coisa que vá de encontro com as pessoas, que haja também o respeito pelo espaço público. Claro que quando há festivais assim destes, é diferente fazer um tag numa parede. Uma obra de arte, seja em qualquer âmbito, tipo, escultura multimédia, era dentro de quatro paredes. Agora é muito mais livre, sem ter estado necessariamente em arte pública. E nós tentámos sempre não apresentar um alinhamento muito óbvio, que acabasse de ser desafiante, e que pudesse criar a tal fenda que não existia na cidade. Em Braga não há uma universidade de artes, e então nós temos que aprender as artes na rua. Os indivíduos têm que se juntar em coletividades e associações para poder fazer esse trabalho. E sozinhos é sempre muito mais difícil. Então acho que é muito importante eles criarem esse diálogo entre eles, para quebrar tabus, complexos. E acho que só temos todos a crescer com isso. Eu acho que se juntar muitos artistas em um mesmo festival ou evento pode ser muito legal para as pessoas que vão ver um artista e não esperam de ouvir outros tipos de música. Talvez eles ouvem algo que gostam e eles conseguem explorar novos estilos, ou coisas que talvez por eles não teriam escolhido para ouvir. O que nós precisamos é de estímulos, ainda para mais de uma altura como agora. E então isso acaba por trazer sempre benefícios, porque nós temos de estar em contato com realidades diferentes para que a nossa realidade evolua. Então eu moro em uma pequena cidade no norte de Inglaterra que não tem nenhum campo cultural. Se você quiser ver eventos como esse, você tem que viajar para Londres ou para Manchester ou algo assim. Não tenho necessariamente o dinheiro para ir para eventos culturais ou algo assim. E é legal, você tem um pouco diferente... Ruan! Os artistas que começaram no ilegal e na marginalidade terem esse tipo de reconhecimento e não terem que se esconder para poder fazer a sua arte. Mas a coisa delicada é quando o artista começa a perceber isso como, ok, eu preciso ser melhor porque eu preciso agradecer o público. É importante manter o balanço entre satisfazer o público e também fazer algo que é verdadeiro, ficar verdadeiro a você mesmo e não realmente pressioná-lo muito, para que isso se transforme, eventualmente, em algo que você odeia fazer. Acho que Braga tem esse potencial para crescer, porque Braga também precisa de respirar essa tal juventude e juntar essa vontade de, se calhar, os mais novos que também tornar a cidade um bocado mais delas, por assim dizer. Eu acho que é importante também abrir um pouco a mente em um lugar que você não seria normalmente. E aí A CIDADE NO BRASIL